Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Moita! Vocês vão entender porque eu tô fazendo essa brincadeira Hoje vai ter muita coisa pra falar no vídeo, tá? Eu até fiz uma gameplay e não vai ter gameplay hoje Então vamos falar sobre correção de bug, sobre XP em dobro Sobre armas novas, sobre sétima temporada e tirar alguma dúvida aí da galera Mas primeiro vamos com as jogadas dos mitos aí O pessoal que me mandou as jogadas, bora conferir? O pessoal que me mandou as jogadas Essa foi a jogada da galera, se você também quiser participar Manda pro e-mail que tá aparecendo aí na tela Ou pro meu gametag aí, o pessoal do Xbox, beleza? Então vamos lá, vamos começar então no primeiro assunto Que houve uma atualização pra corrigir um problema que o pessoal estava tendo De chegar no level 75 e não liberar a jaqueta, tá? Mas esse bug ainda tá ocorrendo, tá galera? O pessoal tá ciente, se você é um pessoal do Xbox Porque provavelmente que conseguiu, vamos dizer assim XP pra mais do 75, né? Durante esse período, terminou o passe e conseguiu o XP a mais Ele tá bugado ainda, tá? Então se liberou o level 75 Você conseguiu nesse período que já tinha terminado o passe XP pra conseguir passar o 75 e ainda tá bugado O pessoal tá ciente, eles estão vendo essa atualização aí pra corrigir esse bugzinho Vamos pra uma coisa boa então XP em dobro no dia 23 e 24 de janeiro Temos XP em dobro aí pra você aproveitar durante o fim de semana Vamos então pro que interessa aqui A grande maioria quer saber aqui E eu também fico curioso sempre pra saber o que vai vir nesse nosso passe de batalha Vamos começar então primeiro Dizer pra vocês, né? O pessoal que começou agora recentemente, né? O pessoal do PS e do Switch Que também começou acho que na metade do ano Nós começamos então com a primeira temporada do Vigor Que foi sobreviventes A segunda foi a caçada Cada temporada que foi inclusa alguma coisa aí nova, né? Tipo, caçada foi o arco Tivemos o Rival, a temporada 3 que foi o Rivals Que foi incluído o telefone pro pessoal ligado O Rivals O Senhor da Guerra Tivemos os Renegados Os Coletores E agora a nossa próxima Aquisição aí Vai ser o Mercenário Então temos aí a nova temporada 7 Que é o Mercenário Esses prints que eu tenho pra vocês E uma pedacinha ali da Gameplay Eu tiro lá do teste, tá? Eu não posso mostrar tudo Por causa que tá em teste ainda O pessoal não libera tudo Então esse print aí eu posso mostrar pra vocês Então que é Mercenário Nossa próxima E vai vir algumas adições, tá? Não posso mostrar as armas Mas essa é a tela Essa primeira tela aí que vai aparecer Esses registros aí não tem nada Eu tenho que tá catando, tá galera? Tenho que ver o que que tá acontecendo É por esse e essas novidades aí que eu consigo ver Então vai ser adicionado então Armas Então a primeira arma É uma pistola Essa B93 aí é uma pistola Tá? A M60E3 é uma metralhadora Vai retornar então a espingarda A 12, a laxa Vier 12 aí então a espingarda E vai ter adicionado Ah não, é só essa aí mesmo Só essa aí mesmo, né? Então tem umas Tem duas questões aqui Que eu tentei achar aqui Tá? E não consegui Já vou passar pra vocês Foi incluso Novas armas no tirotei Então mudou lá Eu não consegui testar Porque os servidores Que a gente acessa Só mostram, né? Eu imagino que você tem acesso A algumas coisitas Não tem acesso a tudo Campistas Tomem cuidado Novas medidas Foram ativadas Contra forasteiros imóveis Ou seja Agora você para E você toma Morteiro na cabeça Então fui fazer o teste, tá galera? Se você ficar em torno de 2 minutos parado No mesmo posição É lançado É lançado Morteiros É como se você Estivesse abrindo O container lá, né? Se você tirar um cadeado Começa a buzinar E abre o container ali Então Bem na área que tu tá Bem no local onde tu tá Começa a cair os morteiros E buzinar Eu Tocar Tocar a corneia feia Tudo assim Eu testei na casa Na casa não está pegando Morteiros, né? Que pegava anteriormente Antes de toda Morteiros Agora não pega Então Na casa você conseguiu Camperando, né? Mas fica buzinando Aquela coisa em volta aí Então Tem mais uma questão De atualização Que eu não achei Que eu tinha comentado pra vocês Eu acho que só tá mudando As posições Os Os locais de saída No mapa, tá? Eu acho que só vai Mudou isso Pelo que eu tinha entendido Eles tinham colocado Algumas traps aí na saída Algumas armadilhas na saída Mas eu não encontrei nenhuma Procurei Em todo o mapa aí E não encontrei nada Beleza? Essas foram atualizações Que eu encontrei até agora Tá no vigor Que a gente só tem acesso Eu só tenho acesso Ele ainda a S Não tenho registro Não tenho mais acesso Aos registros Do que mudou tudo, né? Que antes eu tinha Como era parceiro Agora eu só tenho acesso Ao jogo aqui Que se é desinstalado Meu Xbox aqui E se foi, né? Então eu tenho que deixar Instaladinho no meu Xbox aqui Você vai apagar Eu não tenho mais direito Porque eu perdi a parceria Com eles lá Mas tô mostrando aqui E a gente vai pra vocês Pra você já conferir comigo Beleza? Então vamos responder Algumas questões aí Da galera O Júnior mandou aqui Menos do PS4 E tão falando Que vai ficar apenas Um evento por mapa Vai ser aleatório Tipo um cofre Tipo um container O caso abarrado Isso é verdade Se for verdade Não vai ficar zoado Exatamente, meu querido Testei essa parte aí Isso tá liberado Pra nós testar Entrei no mapa Várias vezes E tava simplesmente liberado Ou o container Ou o cofre elétrico Ou o cofre velho Que chama, né? Que ele quer de girar Então apenas um Isso já era sempre assim, tá? O pessoal do PS4 Tá chegando agora Sempre foi assim Antes de vocês entrarem Sempre tinha apenas um local No mapa ali pra fazer Zoado não fica Porque dá mais Vamos dizer assim O pessoal se centraliza mais Dá mais mata-mata O pessoal se encontra Mais fácil no mapa Tá? Essa temporada até Eu achei um pouco Fácil, bem dizer Pra até coletar Eu acho que foi Facilitado pela entrada De mais gente aí Seria fácil de coletar material Agora vai ser um pouco Mais complexo Pela questão do pessoal Ah, eu quero ir num local ali Vai vir mais gente Naquele mesmo local Então vai ser mais duelado Vamos dizer assim Vai ter mais Vai ser Você vai conseguir Enfrentar mais fácil O pessoal que tá dentro Do mapa Vai ficar mais disputado As partidas Eu acho mais legal, tá? Isso prejudica só Quem vai só pra lutear Quem vai só pra colher materiais Outra pergunta aqui O Jeff Sabe me dizer Se no Xbox Eu tô fel de visitar Todos os pontos Interesses do mapa Presentes do jogo É bugado? No PS4 é bugado? Cara, aqui Eu não sei como é que tá agora Por causa dessa questão Dos mapas serem aleatórios Serem aleatórios No caso Você tem que encontrar Todos os No Xbox Você tem que encontrar Todos os pontos De todos os mapas As conquistas do Xbox São diferentes Do que os troféus Do PS Do PS PS4, PS5 Aqui eu tenho todas feitas Até, né? Deixa eu ver Todas as conquistas Não, deixa eu ver Como é que é o acesso Aqui Tanto tempo que eu não vejo As conquistas dele aqui Todas as conquistas Deixa eu ver Arrastar com a lista Tô fazendo progresso Mais comuns Poxa Não tenho mais como ver Aqui, velho Deixa eu ver as conquistas Bom Não consigo ver aqui mais Bom Eu tenho 30 conquistas Aqui, então Eu esqueci como é que vê aqui Eu tenho 30 conquistas Aqui E no No PS São apenas 17 troféus Então No PS tem essa questão São 17 troféus E no Xbox Tem umas mais complicadinhas Lá, cara Que era A mais difícil São de Achar Uma Da farmácia Um Um projeto farmacêutico Tá Essa do dado aqui Galera Meu Deus do céu Olha Eu quebrei a cabeça Tem que fechar esse dado Aqui no Xbox No PS Não precisa E Qual é que mais tinha Tem que encontrar todos os pontos Essa tem que encontrar todos os pontos Não sei como é que tá agora Tá Se o pessoal tá completando agora Eu já faço um tempo Que completei Quando os mapas eram fixos Que a gente poderia até escolher aqui Tá Já faz um tempo que eu completei Né Então Ficou mais de boas No PS Eu não achei dificuldade Tá, galera Se quiserem uma lista Aí Só me peço Que eu posto Aí no próximo vídeo Uma lista De todas as conquistas Mas eu achei bem facinho Alterar O modo aqui Aqui ó Aperta nos Três Três Esquinhas Acho que é no start E daí vai ter os espaços Aqui pra tu convidar Tá Acho que o start Pra vocês Vai ter os espaços Pra convidar amigo Aqui Tá Acho que vai ter assim Já tu jogar com o pessoal Do Xbox Ainda não tem como O pessoal do Xbox E do Switch Jogar do PS Ainda não Não está disponível Tá O que dá pra fazer Eu acho que Essa temporada Foi adiantada Aí Adiada até Pra Aqui vai terminar em 13 dias Desde que eu tô gravando aqui Eu acho que É pra tentar também Ajustar essa questão De deixar todos os Todos os As plataformas aí no mesmo E apareceu muito bem Colocou todos os compis Tá Beleza Eu já vou tirar isso aí O Pedro mandou aqui Tem Chat de proximidade Ou seja Eu consegui escutar Meus amigos perto Não tem ainda Pedro O que o pessoal Costuma fazer O que o pessoal Te pede aqui E fazer isso aqui Gritar Se tu quer falar com outro Ou quer se aproximar de outro Pra dizer que não é uma ameaça Já vi muita gente Fazendo isso aqui Normalmente o cara Quer paz Quando começa a gritar assim Ou Tu que escolhe Se quiser dar tiro nele Ou Ficar junto com ele Ou se juntar O Vigor tem essa possibilidade Não precisa sair Matando todo mundo Se você quiser juntar Os outros personagens Aí No mapa E todo Combinado de ninguém Se matar É possível também Então Tá aí mais uma coisa Então tá aí galera Espero que gostem do vídeo Se gostou Deixa aquele likezão Aí pra nós Não vai ter gameplay hoje Porque eu acho que ficou Um pouquinho grande Só queria trocar uma ideia Com vocês aí E esperar o próximo passo E esperar que eu consiga Chegar mais alguma coisa Vou dar mais uma investigadinha lá Qualquer coisa eu trago pra vocês Beleza? Valeu E até um próximo Tchau tchau